E ó, muito se fala em prevenção ao mosquito Aedes aegypti, não é mesmo? Pra cada um fazer a sua parte, cuidar, mas lá no Jardim Iririú os moradores de uma rua já não sabem mais o que fazer com uma situação. É, pois é. Há meses eles sofrem com a falta de limpeza do rio e a consequência é mosquito que não acaba mais nas casas. Esse é o quadro do Me Chama Que Eu Vou de hoje, que vamos conferir aqui juntos. Eu estive lá, vou mostrar pra você aqui, ó. Olha aqui. Gente, eu estou aqui entrando na casa da dona Nair, do seu Amaury. Como você pode olhar nas imagens, o terreno é muito bem cuidado. Olha só o jardim muito bem cortado, a grama. Só que tem uma situação aqui que está incomodando demais e o Me Chama Que Eu Vou de hoje até a casa da dona Nair, acompanha essa situação. Dá uma olhada nessas imagens que o Adriano Mendes fez da garagem. Olha a quantidade de penelongos, mosquitos que tem na garagem do seu Amaury e da dona Nair. Olha aí. E a dona Nair e o seu Amaury já estão aqui comigo. Dona Nair, o que está causando essa quantidade de mosquitos aqui na sua garagem? Então, está bem difícil pra gente, né, porque isso tanto faz como no verão, como no inverno. A quantidade é muito. A gente não consegue assistir uma TV, a gente não consegue dormir. E é muito veneno pra se passar. E a gente tem vergonha até de receber visitas, né, porque isso não deveria acontecer. E aqui é um local que tem escola, creches, né, então tem postos de saúde. E eles falam tanto da dengue, né, a gente cuida, mas também eu acho que tem que vir um pouco da parte deles, né. Mas o que está causando essa quantidade de mosquitos? É que assim, a nossa vala ali, a nossa valeta, em outros tempos, ela era limpada no mínimo duas vezes ao ano. E uns tempos pra cá ela não foi mais limpada, sabe, então aonde que a água para, né, e os mosquitos vão se juntando. Não tem mais como escorrer a água, entende, está paradinho. E não é só na minha casa, se tu for olhar em todas as casas, todo mundo se queixa, sabe. Então a gente está, eu principalmente, estou lutando, que eu lembro assim, desde janeiro, né. Estou indo nos órgãos, estou indo por tudo. Ah, você procurou uma solução? E aí o que eles deram de resposta pra você? O 5,6, tudo que você pode imaginar. Aí dizem que isso dali tem que fechar e que não pode limpar, porque não tem aonde pôr a sujeira, se tirar de dentro do valo, que se botar em certos lugares eles vão ganhar multa, e assim vai ficando. Que situação, hein, Seu Mauri? Assistir televisão virou agora um desafio, né, com aquele paninho na mão tentando matar os pneu longos, é isso? Realmente, é desagradável, tá. Chega até a tirar a atenção da gente, quando está assistindo alguma programação. Devido ao volume que tem de pneu longos aí durante, principalmente durante a noite, tá. E agora me diz uma coisa, esses dias você esqueceu o carro aberto dentro da garagem, o que aconteceu? Olha, quando eu entrei tive uma surpresa enorme, não dava nem pra se mexer, tanto pneu longo lá dentro. Chegamos até a nos sujar nossa roupa de tanto pneu longo que tinha ali dentro. Vamos atrás de uma solução aqui, em mais um Me Chama Que Eu Vou. Olha só, gente, eu acabei de sair da sub-prefeitura leste para obter uma resposta ali para a limpeza do canal na avenida Odilon Rocha Ferreira, no Janiririu. E a resposta que eu obtive foi a seguinte, ó, a prefeitura municipal de Joinville só fará a limpeza do rio depois de definir uma área licenciada para o descarte do material do rio. E as notícias não são boas. Não há previsão de que a limpeza aconteça. Bom, não há previsão, mas que pelo menos a manutenção possa acontecer para bem-estar dos moradores. Situação bem difícil ali, eu presenciei de perto ali uma situação bem complicada. A gente pede, então, que vocês acompanhem essa situação. A gente pede, então, que vocês acompanhem essa situação.